O nosso tema é transição, transição de governo. Como o presidente Michel Temer deixou claro, a intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer é de nós fazermos a transição com a maior transparência possível ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição para que nós possamos ter desde logo o país, o Brasil andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. O presidente Michel Temer tem sido um arauto na defesa da pacificação. Ele, na sua forma de agir, tem sido presidente do diálogo, presidente da aproximação. E este processo de transição servirá também para, mais uma vez, nós selarmos esse compromisso do presidente Michel Temer com os brasileiros. Eu, para facilitar, eu pedi que fosse distribuído, e quem não recebeu ainda vai receber, o texto do decreto que regula a transição. E eu iniciaria, para que a gente pudesse poder depois desenvolver melhor, iniciaria dizendo que a transição é um processo que objetiva propiciar as condições para que o candidato eleito para o cargo de presidente da República possa receber do seu antecessor todos os dados e informações necessárias à implementação do programa do novo governo, desde a sua data de posse. Quer dizer, o processo de transição é dar ao novo governo a possibilidade dele iniciar governando desde o princípio. Quais os princípios que norteiam, segundo esse decreto? A colaboração entre o atual e o novo governo, a transparência da gestão pública, o planejamento da ação governamental, a continuidade dos serviços prestados à sociedade e a supremacia do interesse público e, por fim, a boa-fé e executoriedade dos atos administrativos. Esses são os princípios que norteiam, estão norteando todo esse nosso processo de transição. Quando é que o processo de transição começa? Ele começou no momento que está proclamado o resultado, o processo de transição inicia. Nós já estamos trabalhando, a Casa Civil já está trabalhando nesse processo há pelo menos uns 20 dias. Por quê? Porque nós coletamos todos os dados com todos os ministérios, lançamos um sistema informatizado e unificado de informações que tem o título de governa. Esse sistema, ele será entregue para o novo presidente, os componentes da equipe de transição, que serão em número de 50. Eles receberão um telefone celular em que este programa estará já credenciado, contanto que tenha havido a certificação digital, eles serão credenciados a acessar este programa, e neste programa encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios, como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado. A estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem, enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro. Ainda tem que se dizer que serão repassados para a equipe de transição as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relacionadas com a política de organização e serviços. Esse é o artigo 4º do decreto. As contas públicas do governo federal, quer dizer, todas as contas públicas, a estrutura organizacional da administração pública, que eu já referi, a implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos e assuntos que requeram adoção de providência ou decisão administrativa no primeiro quadrimestre do novo governo. Significa dizer que nós, o atual governo, entregará para o futuro governo, para a equipe de transição, quais as providências que o governo tem que adotar nos primeiros 120 dias para que não haja solução de continuidade. Depois, por certo, eles continuarão trabalhando naquilo que é o seu programa e o que é o orçamento. Não vamos nunca esquecer que quem dita a ação do governo é o orçamento. Ainda antes de nós entrar em detalhes que, porventura, interessam a vocês, nós vamos ver um pouquinho da estrutura física, onde é que vai funcionar a equipe de transição. Todo mundo já sabe que é no Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB. E qual a área que estará disponível lá? Estará o primeiro andar, a Ala Norte, com 1.950 metros quadrados, em que teremos 22 gabinetes, o gabinete do presidente, do vice-presidente, e mais 20 gabinetes, com 78 posições de trabalho. Nós, o governo já instalou, está perfeitamente instalado, o Banco do Brasil equipou com móveis, com máquinas, com computadores. Vamos colocar também a recepção, será colocada pela própria presidência da República, a recepção inferior, a recepção do prédio propriamente dito. Lá também nós teremos a segurança da Polícia Federal, a Polícia Federal estará de forma permanente lá. Além desta Ala Norte, nós teremos a Ala em que haverá o gabinete para as entrevistas, ou melhor, um auditório para entrevistas, uma sala de reuniões, tanto a sala de reuniões quanto o auditório para entrevistas, com 45 lugares. 45 lugares, neste caso do auditório, 4 palestrantes e um púlpito. E, para os senhores jornalistas, nós teremos também o comitê de imprensa, de 315 metros quadrados, com 48 posições de trabalho, para que possam acompanhar o trabalho. Haverá um destacamento da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que estará permanentemente lá, no comitê de imprensa, para que possa-se fazer essa intermediação dos interesses que sejam, da quem queira levar a notícia e quem tem que a produzir. Então, nós, com isso, estaremos colocando à disposição, sob o ponto de vista físico, seguramente, uma estrutura singularíssima, muito grande, com móveis, com equipamentos, e agora esperando que nos sejam indicados. Quando é que vai iniciar, propriamente dito, o processo de transição? Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que, na quarta-feira, a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da comissão de transição, da equipe de transição. E esta equipe, ela terá, eu já disse, vou repetir, ela terá 50 pessoas, até 50 pessoas. Ela toma posse no momento que for indicada, a partir de dois dias da proclamação do resultado, e ela deverá continuar no cargo até, no máximo, 10 dias após a posse do novo presidente da República. Nós teremos, de parte desta comissão, desta equipe de transição, nós teremos com ela reuniões permanentes. O secretário-executivo da Casa Civil será aquele que vai requisitar as informações que forem solicitadas oficialmente de ministérios ou ministérios, mas o coordenador, que, ao que tudo indica, será o deputado Onyx Lorenzoni, ainda não foi feita a indicação oficial pelo presidente eleito, mas o coordenador, ele poderá delegar para aqueles titulares dos cargos correspondentes a DAS 5 e DAS 6, ele poderá delegar também este poder de buscar informações junto aos ministérios, e, com isso, se ganha maior dinamicidade. Para que se tenha noção, o número de cargos, o cargo especial de transição governamental, número 6, que corresponde ao DAS 6, serão 4 pessoas, o de DAS 5, correspondendo ao cargo especial de transição governamental 5, serão 10 pessoas. Então, ele poderá delegar para 14 pessoas, ele poderá delegar esta mesma atribuição de buscar informações. O chefe, no meu caso, o chefe, meu chefe de gabinete e o secretário-executivo, mas, especificamente, o secretário-executivo, buscarão junto aos ministérios as informações solicitadas. Pergunta, sim, mas ele não pode fazer reunião nos ministérios? Claro que pode. Só que essa reunião deve ser agendada e ter uma ata, uma ata sumarizada, em que conste as pessoas que participaram e qual foi o tema, para que a gente tenha transparência, tenha publicidade do que aconteceu. Eu penso que eu dei um plano de fundo. Vamos lá, duas ou três perguntas para vocês, não fiquem. Ontem, o presidente Michel Temer disse que cederá o agregado torto, caso seja de interesse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Na conversa com o Onyx, ele deu alguma indicação de que, sim, eles vão aceitar o agregado torto ou, por enquanto, não? Então, se o presidente falou ontem sobre esse assunto, ainda não deu tempo para ele, penso que ainda não deu tempo para eles refletirem. E eu acho que isso diz mais respeito ao próprio presidente eleito, ele que vai. Em relação à reforma da Previdência, o governo tem a intenção de alugar, já tem se falado, o Onyx falou hoje, também tem interesse. Transição. Mas eu vou, reforma da Previdência. Qual é a posição do presidente Michel Temer? O presidente disse, já, inclusive, quando ele estava viajando, estava fora do país, e disse que estava disposto a, se for do interesse do novo presidente, do novo governo, ele fazendo um esforço para que se possa ter, ainda este ano, a votação da Previdência, ao menos na Câmara dos Deputados. A vontade do presidente permanece, mas esta é uma provocação que tem que partir do presidente. Mas tem uma intenção, mas o senhor, não tem essa intenção, porque, assim, o presidente Temer, se ele conseguir avançar a reforma da Previdência, se ele, de repente, avançar alguma coisa da tributária, o presidente sai, concluindo algumas dessas reformas importantes, e aí a gente sabe que essa negociação no Congresso já está acontecendo, que para eles também seria importante, talvez, conseguir votar alguma coisa agora. Então, assim, não tem um... Mas depende, depende, não houve, pessoalmente não houve, porque o presidente eleito ainda não veio conversar com o presidente Michel Temer. Está prevista essa conversa para o futuro. Então, o senhor disse há pouco que há os cargos dos ministérios, a partir de 1º de janeiro, quantos serão os cargos disponíveis para a ocupação do presidente? Eu gostaria de saber, do senhor, se o PMDB vai dar uma orientação de desembarque do governo. Veja, o PMDB vai ter a posição, já tem a posição de independência em relação ao governo, ou seja, a posição tomada pelo presidente Romero Juca. Ele já deixou clara essa posição e independência, por certo, passa também pelo fato de ter que abrir mão de cargos. Não vai ser, eu quero ser independente e vou continuar no governo. Mas essa é uma questão para o partido decidir. Quantos são os cargos disponíveis para o presidente preencher a partir de 1º de janeiro, em nível federal? Você já tem uma ideia? Eu tenho ideia. Nós tínhamos 24 mil cargos, nós extinguimos 4 mil cargos, 4.500 cargos e acabaram ficando, de livre disposição da presidência da República, cerca de 10 mil cargos, porque 12 mil cargos acabaram sendo destinados para servidores de carreira. Nós temos cargos que são destinados apenas a servidores de carreira. Os números, eu não posso dar com precisão esses números, mas esta é a ordem de grandeza. Na esfera federal, o senhor está falando? Na esfera federal. Ministérios. Ministério, ministério. Não, não, ministério. O Ministério do MDB não fará parte do governo, é isso? Eu prefiro não entrar muito no que seja o MDB. É bom falar com o presidente do MDB, o Romero Juca, que ele vai dizer melhor como é que fica. Eu aqui gostaria de falar um pouco sobre transição. O deputado Nix conversou com o senhor ontem, quando o deputado Nix conversou com o senhor ontem, ele falou em algum projeto que possa ser focado em conjunto entre o governo Temer e o governo... Não, não. Ontem, o clima ontem era o clima da vitória deles. E a gente, o presidente Michel Temer ligou para cumprimentar o presidente eleito. E a ligação foi feita por via do ministro Padilha, por parte do presidente Temer, e do Onyx Organizoni, por parte do presidente Bolsonaro. Portanto, não houve tempo para que se tratasse desses assuntos. Esses 14 DAS que vão ser aqui, os senhores têm, essas 14 pessoas, sairão em DO, esses 59 também total, estão incluídos, esses 10? Ou seja, eles vão receber, de agora até o final do ano, o DAS para ocupar esses casos? Eles receberão esse... O nome é Cargo Especial de Transição Governamental, mas ele tem equivalência ao DAS. Isso. Ministro, sobre a segurança, o senhor comentou que a Polícia Federal vai estar, você deveria acompanhando, depois de manhã, eu passei aqui lá e tinha carros da Força Nacional, que é uma coisa muito mais pesada, a Força Nacional vai ficar lá, também? Possivelmente, porque essa questão da segurança institucional, ela passa pelo gabinete de segurança institucional. À medida que o presidente da República esteja lá, o presidente eleito esteja lá, pode ter sido solicitado ou solicitada uma segurança maior. Eu desconheço, por enquanto eu desconheço. O senhor falou que eram 24 mil, extinguiram 4 mil e 500, faltam 19 mil e 500. Aí o senhor explica... Eu prefiro, foi extinto o número mais de 4 mil cargos, nós temos que ter cargos que são exclusivos para servidores públicos, em torno de 12 mil cargos e que, tanto quanto eu me lembro, sobrariam, aí o número, não está fechando o número, para nós chegarmos nos 10 mil cargos que ficariam disponíveis. Mas serão mais de 10 mil cargos de livre disponibilidade do presidente da República. Então, sendo 22 mil, pelo menos. Eu posso, eu prefiro dar o número certo, depois eu posso te dar o número certo, para nós não errarmos. A equipe do presidente... O Banco do Brasil utilizou equipamentos dele próprio e não houve orçamento da Presidência da República para isso. O Banco do Brasil fez com os meios que ele, Banco do Brasil, dispunha, até porque ela é o centro cultural do Banco do Brasil. Então, ele usa esses móveis depois com outra destinação. Não, não. Lá aqui, na Presidência da República, não. Não, só no deles. Ah, claro. No Banco do Brasil, mas eu não tenho. A equipe do presidente eleito já tem discutido mudanças no orçamento, realocar mais recursos para a segurança pública e para a infraestrutura. O senhor acha que tem espaço para fazer mudanças? O governo vai apoiar essas mudanças sugeridas? O orçamento deverá ser votado no Congresso Nacional e o apoio no Congresso Nacional, esse apoio deverá ser discutido já com o Congresso Nacional. Nós mandamos um orçamento, que era aquele que, na nossa visão, era o ideal, o possível e o ideal, e agora tem o Congresso Nacional aí que vai dizer... O governo acha que tem espaço para isso, para um ajuste? Tem que ver, não dá para ser no acho, tem que ver o que é, o que está sendo proposto e aquilo que é possível e o que não é possível. Ainda sobre mudanças, o senhor, a gente também já entendeu a reforma da deficiência se votar ainda este ano. É possível alguma mudança substancial na proposta que já está em permitação na Câmara? Porque o deputado do senhor Isoni chama a proposta atual de remendo. Então, dá para fazer uma mudança que atenda a nova equipe e ela ser votada ainda este ano? Eu acho que a questão do novo governo tem que ser resolvida dentro do novo governo. Lá deverá ter uma voz unificada no que será o interesse na reforma da Previdência. Na visão do presidente Michel Temer, a nossa proposta, que está no Congresso Nacional, ela está pronta para ser votada. Se não for aceita, não for considerada, o problema é que diz respeito já ao novo governo. Portanto, nós não vamos opinar sobre aquilo que o novo governo deve ou não deve fazer. E já está autorizado o uso do avião da Sábia para o presidente eleito? Para o presidente Michel Temer, no momento que for solicitado, ele autoriza. E já há uma previsão de encontro dos dois? Já se compensou isso? E uma primeira reunião da equipe de transição já tem data marcada? Não, eu disse aqui que a única data que está aprazada, o deputado Onyx Lorenzoni aprazou comigo uma conversa na próxima quarta-feira. Tem horário? Tem horário? O ministro do presidente, o Temer e o Bolsonaro, a alguma previsão já virou? Ainda, pelo menos que eu saiba, ainda não. A reunião com o deputado Onyx vai ser aqui, o CCBB já tem horário? Possivelmente vai ser aqui na Casa Civil. Eu tenho que ir daqui, eu vá com ele fazer uma visita no CCBB, para que ele possa conhecer as instalações e tal. A ocupação de FAPA nas fundas, mesmo? O senhor disse que são quatro DAS-6, dez DAS-5, isso tem que ter sido ainda. Eu queria saber se há uma pré-definição dos outros DAS, enquanto não, ou isso é uma escolha do presidente? Tem, tem, é estabelecido na própria lei. Tem, é CTG, né? C-E-T-G, cargo especial de transição governamental. DAS-7 é 1, que é do coordenador. CTG-6 é 4, CTG-5 é 10, CTG-4 é 25, 3 é 2, 2 é 3 e 1. E 1 é 5, na soma dá 50. Se o ministro Onyx, se o deputado Onyx Lorenzoni for o coordenador, este 1, ele passa, ele não existirá porque será assumido por ele. Ah, então ele não acumula? Não, não acumula. Os 16 mil reais ele não pode trabalhar? Não, não pode. Aliás, não há acumulação, há uma previsão aqui de não haver acumulação com outros cargos, há previsão na lei. E o que vai estar do seu lado, do tipo desse equipe do governo atual, para fazer essa transição? São os ministros mesmo, são os secretários executivos? O que vai estar do seu lado, desse governo atual, para fazer essa transição, junto com outro governo? No E-Governa, ou então no Governa, que é este programa que vai ser entregue para todos os 50 membros da equipe de transição, nós teremos ali o acesso a todos os ministérios. Ali existem dados de todos os ministérios. E todos os ministérios estarão disponibilizados para prestar informações. Nós teremos informações prestando ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, ao Ministério dos Transportes. Enfim, todos os ministros estarão disponíveis, se não ele, o secretário executivo, que normalmente é quem tem os dados da burocracia interna, que estarão disponíveis para a equipe de transição. O ministro, por exemplo, se o novo governo quiser discutir a previdência e tal, da parte do presidente estar mesmo combinado de suspender a intervenção, o que o governo está pensando em fazer? Não, ainda esse é um tema que tem que ser muito bem tratado. O que o presidente Michel Temer externou foi a vontade dele de dar andamento ao processo de votação da reforma da previdência. Agora, isto tem que ser muito bem ajustado, porque tem como esse pressuposto da questão de intervenção do Rio de Janeiro, que tem que, para poder haver votação de reforma constitucional, nós temos que ter a suspensão da intervenção. Só nesse caso. Ministro, também não sei se o ministro já falou. Os senhores indicam a base para votar esse projeto, caso Eliane, a base do governo hoje, no momento? O presidente, este projeto é um projeto prioritário nosso. Aliás, este é um projeto prioritário para o Brasil. Não existirá ajuste fiscal sem reforma da previdência. E sem ajuste fiscal, nós teremos problemas com a economia logo aí adiante. Nós temos que ter certeza que vamos ter um ajuste fiscal. Ministro, 50 celulares, um para cada um, né? Um para cada um. Ministro, uma questão, já que o senhor levantou também a questão, também foi levantada a questão da intervenção militar, já que ela se relaciona, da intervenção federal, já que ela se relaciona com a... Todo mundo assustado da intervenção militar no dia de hoje. Mas é o seguinte, ministro, só queria saber se, assim como a reforma da previdência, o senhor disse que já foi conversado com o possível ministro Rônes, que já está essa conversa, que tinha esse diálogo que já foi aberto, e sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, já que a atual intervenção, enfim, ainda no dia 31 de dezembro, será o governo de transição vai ter que trabalhar nisso também, porque as tropas, enfim, não vai poder simplesmente desmontar de um dia para o outro. Como é que está essa conversa sobre a intervenção? Não houve ainda conversa, por quê? Porque não se avançou no fato preliminar, que é a reforma da previdência, não tem por que nós estarmos tratando no que virá depois. Então, primeiro tem que ver, vamos ter condições de avançar com a reforma da previdência? Essa é a primeira pergunta. Se a resposta for sim, aí tem que começar a pensar em como resolver a questão da intervenção. Mas a intervenção, ela está cristalizada pelo presidente Michel Temer até o final do ano, até 31 de dezembro. O senhor espera ter essa conversa já na quarta-feira, uma prioridade no diálogo com o futuro ministro Nix? Nós, essa é uma questão que as prioridades do governo, do próximo governo, têm que ser elencadas pelo próximo governo. O presidente Michel Temer fez o gesto, está à disposição, ele gostaria de ajudar, se for o caso, a aprovar ainda este ano. Mas isso é uma iniciativa que cabe ao novo governo. Se ele apresentar os nomes na quarta-feira, alguns nomes pelo menos, aí a transição a gente pode dizer que já começa na quarta. Se ele apresentar os primeiros nomes, aliás, primeiro até quem tem que apresentar é o presidente Jair Bolsonaro, tem que apresentar o nome do coordenador, porque ele vai pegar e vai, a indicação é feita, vocês vão ver aí pelo decreto, a indicação é feita pelo presidente eleito. Ele é que faz a indicação dos membros da comissão. Como é que funciona? Ele, haverá uma indicação por ofício, indicando quem é que é o coordenador e indicando quem são os membros. E isso, efetivamente, no CCBB o trabalho começa na segunda-feira? Depende. Por nós, poderia começar até amanhã, terça-feira, quarta-feira. Nós estamos, o CCBB, desde quinta-feira da semana passada, o CCBB está pronto desde quinta-feira da semana passada para iniciar os trabalhos. Os indicados passam pelo chefe da ministra da VIN, tomando valoridade? Como qualquer cargo desses cargos de confiança que são nomeados pelo governo, todos os indicados passarão pelo mesmo crivo, pela mesma sistemática de avaliação. Houve algum pedido de reforço da Polícia Federal, além das equipes que já estavam destinadas ao CCBB? Não, eles estabeleceram qual seria o contingente que eles têm e isso o delegado Galores está cuidando pessoalmente. Da equipe do Bolsonaro, houve algum pedido? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, ainda não. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado aqui no Palácio, né? O senhor não vai receber isso. Obrigado.